a mesma coisa imediatamente o alho com casca imediatamente imediatamente porque eu quero que esse alho me dê sabor não não frite tanto entendeu perfeito eu quero que ele me deixe com a minha voz também sabia tem preparados que você precisa fritar como aquele do ali para ele poder desaparecer mas assim é ele com a casca fica mais forte também o importante é só lavar ela né sim lavar e secar ela vai secar que eu vou botar azeite azeite tem umas quatro colheres de sopa de azeite tá bem aí o alho pode colocar três mas segundo o guto pode colocar seis também né bebi de três a seis bebi me acompanha lá na minha na minhas coisas sabe que eu faço bastante bairro eu tô chegando a uma conclusão você assim ó de alho pode colocar três mas também se quiser colocar doze tudo bem o sabor fica de alho não é que a idéia ó edu olha que bacana essa receita essa receita tá pronta tu acredita nisso deu o que dois minutos pessoal de casa não nem nem isso né pode ligar o fogo desligado agora você me surpreendeu você vai provar essa receita vai ficar de cara agora você me derrubou se derrubei não tô brincando aí cebola ó fogo desligado estão vendo tá fogo desligado ó cebola cebola com ela desligada com ela desligada perfeito então só tem manteiga alho com a casca limão suco de limão você vai provar essa receita aqui eu faço questão que você prova sim você vai ver e você vai me dizer as texturas que você vai encontrar nessa receita tá tá que é o que é o que é o ideal né mais ou menos uns dois limões é um limão né que a gente cortou aqui pra fazer as coisas eu usei é o limão verde taitinho ou se você quiser você usou o taiti e usou o siciliano só um pouquinho porque eu cortei ali né tá eu usei isso pra aproveitar essa receita que você pode até decorá-la e repassá-la agora a gente vai falar que você consegue até comer ó vou acertar o sal antes de entrar com os ingredientes finais da receita ó sal acertei o sal da farofa um pouquinho de sal o Edu vai decidir panko ou a biju vamos na panko panko é mas quem quiser fazer com farofa farinha panko quem quiser fazer com com biju pode o arroz já cozido aquela sobra de arroz que você tem de um dia pro outro aí tá gente não precisa cozinhar arroz fazer a receita eu tô pensando por exemplo a em casa a Maria gosta de arroz integral eu posso fazer também nossa fica ótimo fica uma textura maravilhosa ótimo Edu pode ir misturando pra mim por gentileza posso lógico ó duas espátulas o Guto então aqui tem o arroz a farofa a manteiguinha a cebola o alho certo certo ó e esse arroz serve como acompanhamento pra qualquer um dos pratos esse arroz é fantástico pra você comer com churrasco pra você comer você vai fazer um churrasco domingo você bota esse arroz aí no meio essa sobra de arroz que sobrou do dia anterior você aproveita ele no seu churrasco ah vou fazer um peixe crocante com esse arroz fica muito bom salmão salmão nosso franguinho aí que a gente fez hoje nada aqui o arroz com alho certo Guto certo certo